Olá pessoal, meu nome é David Silva e nesse vídeo eu vou contar uma super novidade do Mercado Pago. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal e vem comigo! A super novidade é que o Mercado Pago fez uma parceria com a Caixa e agora a maquininha PointSmart aceita pagamento com recursos do auxílio emergencial através do cartão de débito virtual que está disponível no aplicativo Caixa Tem. E quem tem conta na Caixa também pode gerar um cartão virtual e efetuar pagamento na PointSmart sem precisar do cartão físico e o dinheiro das vendas você recebe na hora. Legal, né? O Mercado Pago vem sempre oferecendo mais facilidade e praticidade para os seus clientes. Agora eu vou mostrar para você que é vendedor ou comprador como fazer o pagamento. Vamos lá! Para iniciar a venda, primeiro eu vou informar o valor. Como é uma venda teste, eu vou colocar aqui um valor qualquer e depois eu vou pressionar em ir para cobrar. Aqui eu vou selecionar cobrar com débito virtual Caixa. E aqui pediu para digitar os dados do cartão, como o número do cartão, nome completo, data de vencimento e código de segurança. Eu vou mostrar agora como gerar o cartão no aplicativo Caixa Tem e Caixa. Para gerar o cartão no aplicativo Caixa Tem é muito simples. Basta selecionar a opção cartão de débito virtual. Aqui está o número do cartão, nome, validade e código de segurança. O código não está sendo exibido porque ele é um código dinâmico, por isso é necessário pressionar em gerar. E pronto! Aqui está o código. E para gerar o cartão no aplicativo Caixa, você deve selecionar a opção cartões, cartão de débito virtual e depois gerar. Aqui eu vou escolher a bandeira do meu cartão. Selecionei a bandeira e vou pressionar em continuar. Agora eu vou digitar a minha assinatura eletrônica e em seguida eu vou pressionar em confirmar. E pronto! O cartão foi gerado e aqui estão todos os dados. O código também é dinâmico, por isso é necessário pressionar em ver código de segurança para exibir o código. E para efetuar o pagamento, basta informar os dados do cartão aqui na PointSmart. Viu? É muito fácil e rápido realizar uma venda e pagar com auxílio emergencial na maquininha PointSmart do Mercado Pago. E agora eu vou te dar um super descontão para você comprar essa maquininha incrível. Comprando no link que está na descrição do vídeo, além de um descontão, você vai ganhar o frete grátis, vai poder parcelar sua máquina em até 12 vezes sem juros e vai ganhar o cartão do Mercado Pago. Não perca essa oportunidade, o link está na descrição do vídeo. Se ficou com alguma dúvida, deixe um comentário. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigado por assistir até o final e até a próxima. Tchau!